Pessoal, eu estava muito ansioso para fazer esse vídeo e para conhecer o Palmo Slide 2, que é um fonezinho que tem uma proposta muito bacana, como cancelamento de ruído, um app para a gente fazer algumas modificações, algumas personalizações. Esse é um vídeo muito especial e um grande marco aqui do canal, sendo a primeira vez que a gente recebe um produto antes do lançamento. Agradeço a Padmate por fortalecer aqui nosso trampo e vamos lá para o unboxing, que eu estou ansioso para conhecer esse fone aqui. Agradeço a Padmate por fortalecer aqui, A cor que eu recebi foi nessa cor verde que eu achei muito bonita, o design é bem minimalista, eu diria que transmite uma elegância, de modo geral tem um bom acabamento, não arre barbas. E falar a verdade, esse sistema de abertura da case é sensacional, né? O Bluetooth dele é de 5.2, ele tem um som equilibrado, tem ótimos graves, o som é bem limpo, não distorce assim, eu testei em músicas com graves mais acentuados e ele não distorceu, ele é bem alto de modo geral, no meu caso foi quase impossível utilizá-lo no volume máximo, eu também não costumo utilizar fones no volume máximo, eu utilizo o volume entre 50% a 70%, até também para não diminuir a vida útil aí do meu ouvido, mas de modo geral a qualidade de som é muito boa, mesmo no máximo os médios e os graves tocam bem, com bom nível de detalhes. Ah, e outra coisa bacana é que os drives dele são de titânio e são aí de 10 milímetros. Então aqui temos o app, onde a gente vai conseguir configurar aí os recursos que o fone entrega, temos aqui o nível de bateria dos fones, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, aqui abaixo temos a opção de alternar entre o modo transparência e o modo ANC, que seria o cancelamento de ruído ativo, o modo ANC basicamente ele vai eliminar os ruídos externos do ambiente, aqui temos também o modo de equalização, o efeito de som, onde a gente consegue alternar entre o modo pop, normal, vocal, rock, jazz e clássico, eu costumo utilizar mais o pop, que eu acho que fica com grave bacana, temos também o modo de jogo, onde a gente consegue alternar entre o modo de baixa latência e o de latência ultra baixa, temos também o aprimoramento vocal, e a gente consegue alternar entre o modo baixo e o modo alto, esse recurso de detecção automática no ouvido, é basicamente aquele recurso que quando você está escutando alguma música, ao retirar os fones ele pausa a música, e quando você coloca novamente os fones ele dá play, então você pode ativar e desativar aqui, temos também a definições pessoais, que seria na verdade, onde a gente consegue controlar os toques aqui, ou seja, as funções dos toques, então quando a gente dá dois toques, você pode, por exemplo, abrir o assistente de voz, ou configurar aqui de acordo com o que seja mais interessante para você, temos as configurações tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, o único comando que você não consegue configurar, é o toque único, que basicamente ele tem a função de dar play, pause, ou atender ou desligar uma chamada, aqui também temos a atualização de firmware, onde você consegue atualizar aí, caso precise, ou caso tenha uma atualização, e por último, a opção aqui de ajuda, ele tem baixa latência de 40 milissegundos, com relação aos testes dele em jogos, eu vou deixar aqui os testes para que você dê uma olhada no delay, veja se é interessante para você, E aí Sniper! Sniper eliminated! Sniper! Como eu já falei Ele tem o ANC Que é o cancelamento de ruído ativo Trata-se de uma tecnologia Que bloqueia os ruídos externos Do ambiente E no Palm Slide 2 Ele funciona bem Consegue eliminar bem Aqueles barulhos de motores de veículos Por exemplo Em locais mais barulhentos Ele meio que traz um isolamento maior E você acaba tendo aí Uma imersão bem maior Uma imersão sonora bem maior Do que você teria aí Sem esse cancelamento Pronto é o microfone Ele faz um trabalho bacana Acredito que ele vai lhe atender bem Aí no Macau Em uma reunião de trabalho Em uma aula online Ele tem uma espécie de aprimoramento Dos microfones Eliminando o ruído de vento Trazendo uma nitidez maior Mas fica aqui o teste Para que você dê uma olhada aí E tire suas conclusões Os toques São feitos através dessa região Que é Digamos que é sensível ao toque E como eu já mostrei Você consegue definir as funções De acordo aí Com cada toque A bateria dele Segundo a Padmate Dura 26 horas No total E a cada carga Você consegue utilizar Os seus fones aí Por um pouco mais que 6 horas Baseado nisso Digamos que você consegue Recarregar os seus fones Na case Umas 4 vezes Ele tem suporte A carregamento Sem fio E o nível da bateria Da case É indicado aí Através desse LED Que fica localizado embaixo A única coisa que eu não curti muito Foi o tamanho do estojo Eu achei um pouquinho grande Talvez seja porque Eu estou acostumado Com o estojo do Pamuzeum Inclusive já está bem surradinho o meu Eu uso praticamente todos os dias Mas isso não influencia tanto Agora de modo geral Eu achei esse estojo muito bonito Essa cor para mim Ficou perfeita Ah E outra coisa bacana É que ele sempre manda Essa bagzinha com os produtos dela Então você pode estar sempre guardando a case Para evitar aí o desgaste prematuro Desta forma Você vai estar conservando a case Irá proteger aí Contra arranhões E talvez Algumas quedas De modo geral Eu gostei bastante desse fone Com relação a qualidade sonora Design Ergonomia Ele é bem confortável E traz recursos muito legais Como o ANC O app para a gente fazer Algumas modificações E na minha opinião Eu achei que eles acertaram Muito bem aí Nesses fones Então é isso Espero que você goste Se tiver alguma dúvida Ou algo que eu possa ajudar Deixe aqui nos comentários Lembrando que o link Do Pamu Slide 2 Está aqui na descrição Então Muito obrigado Por ter assistido até aqui Fique com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.